Eu tô aqui com a menta ardense, que muita gente chama de hortelã japonesa, ou de bique, ou de menta, né? Quanto maior for a quantidade de mentol nas hortelãs, maior vai ser a propriedade respiratória e estimulante que elas vão ter. Então essa aqui, ó, a gente vê que tem uma quantidade bem grande de mentol na folha. E o mentol é que dá essa propriedade estimulante da hortelã. Ela também vai ajudar a abrir todas as vias aéreas, então por isso que ela é tão boa pra ser utilizada em grifes, pesqueados. Como ela é uma planta refrescante, ela vai ajudar a baixar a pebre também. Ela é uma planta digestiva. Além disso, ela é uma planta que ajuda a diminuir coceiras e sensibilidade de pele. Ela, lembra? Alguém já teve catapórea? Lembra que a gente utilizava o mentol com mentolado pra diminuir a coceirinha das catapóreas? Então, o mentol vem das novelas, das mentas.